Estamos de volta agora sim, tudo certo aqui, olha só a voz voltando ao normal, que delícia Jogo na tela, FAMPLUS Fênix, a FPX contra a equipe da Aura Napa Jogo aqui que vale bastante tá pra FPX, vale mencionar Deem uma olhada, o som tá no máximo, tá, não tem como aumentar mais A CleanFeed C, a CleanFeed B tinha problema de atualização do Windows, assim como o Gal tava falando E a CleanFeed C tem problema de atualização do dispositivo de som, da placa de som Conseguiu, 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 a luz voltou, agora tá tudo certo, ele já puxou a transmissão E a gente tá com tudo no esquema pra vocês Tá tudo delicinha, tamo pronto, viu Mas Napa, aí agora também creio que a partir de amanhã a gente já consiga fazer de uma forma diferente Eu já consigo puxar aqui, a gente já vai ter aquela questão do atraso de intervalo entre eu e você Mas resolvida também Também, também, vambora Amarelo Por enquanto, 1x0 a Aura 1x0 a Aura, viu Amarelo E aqui, Aura é Brasil, Napa Aura é Brasil Aura é Brasil Vale muito pra equipe da FPX? Vale muito pra equipe da FPX É bem verdade, a gente tem que colocar aqui Que a FPX com uma vitória ainda sonha com uma vaga, Napa Dependendo dos demais resultados Colocar uma situação mais explícita Vitória da G2 Vamos lá E vitória da Copenhagen Flames pra cima de Big e Maus Sports, respectivamente A FPX aqui com uma vitória conseguiria um 2x3 Brigaria pela terceira colocação também, Napa Porque empataria tudo ali, né, creio eu Com as demais equipes Ela venceu a Maus Sports e ela perdeu pra Big A Maus Sports venceu a Big Seria aquela questão de três empates, Napa Olha, existe uma situação aqui A primeira situação do tiebreak, viu Amarelo FPX vencer a Aura TPH Flames vencer a equipe da Big E a Maus Sports também perder pro G2 Aí vem pro tiebreak Exatamente Aí vem pro tiebreak É a única situação, acho Qualquer coisa diferente disso, Amarelo É só head-to-head resultados, viu Só aquele confronto direto Vitória, por exemplo, de Big Ah, da Big não, da Maus Sports não Porque se a Maus Sports vencer aqui A equipe da G2, ela passa de fase Né, mas derrota da Big, da Maus Sports E derrota também da FPX Deixaria tudo como está Exato Maus em terceiro, Big em quarto FPX em quinto Aliás, FPX em sexto A Aura passaria a FPX A questão de uma vitória É Então aqui, senhoras e senhores A Aura é Brasil Né, vamos lá, Napão Como é que está o timer aí do cronômetro Pra gente ajustar 26, 25, 24, 23, 22 Ah, a gente está igual A gente está no mesmo timer aqui A gente está no mesmo timer Vamos lá Vamos para o jogo O Amy aqui Avançando pelo NIP Round Já mais econômico Para a equipe da FPX Napa Do outro lado são 4 M4 de biquinho E uma MP9 MP9 é essa que está na mão do Face Ele faz a abertura Pega o primeiro Cai na sequência Despares rolando Hype derruba ali o jogador Com o HE Na sequência Atinge uma massa Pra cima do Far League Mais uma eliminação ali Do Zen Agora pra cima do Zen Ué Se o Zen elimina o Zen O Zen Fica vivo Ou é eliminado É, amarelo Na verdade é o Zen N Vamos definir aqui Que Do lado da FPX É o Zen N Né Vamos chamar ele de Zen E do outro lado A gente chama de Zen Entendeu? Porque agora Olha Ficou aqui o Zen Eliminando o Zen E o Zen ainda saindo Vivo do confronto Ou seja Vitória do Zen É O Zen conseguiu ali Numa só jogada Perder a vida E continuar vivo Olha que situação Aqui acabou já? 3 a 0 Opa Já de Mariano Que assim que seja Que assim que seja Que assim seja Né Agora senhoras e senhores É F2 Ah não Deixa eu ver Como é que tá lá Napa A Mousesports Vai perdendo pra G2 Por 2 a 0 Lá né O Galco tá fazendo A cobertura do jogo deles E a Big tá perdendo Pra Copenhagen Flames 2 a 0 É Então olha aí Por enquanto Aqui é Speedrun Viu A equipe da Aura Ai 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 Agora o Maiden pega Iluminação pra cima do Bob Vai no avanço Pegando também o Shine Deixa já na vantagem A equipe da FPX Napa Que vai colocar C4 no solo Os demais jogadores da Aura Vão guardando ali Sobreviver Né Preservar a existência Na rodada 3 a 1 pra Aura Napa 3 a 1 pra Aura O Robsos Falou que o O chat aqui é God A galera é God É meu amigo Aqui Na Gaules TV O Todinho Não é eufórico Né Todinho até aparece Aqui e tudo mais Mas ele não é tão eufórico Por conta de um Um trole maior Né Um processo seletivo Um processo natural Então Ele acaba também Sendo eufórico Por querer ver o Gal E aí aqui é um pouco Mais tranquilo Um pouco mais calmo Aparentemente A média de idade Aqui também é maior Então dá pra trocar Aquela ideia Dá pra conversar Com a galera Mesmo quem tenha Uma opinião diferente Da sua Dá pra você chegar Num ponto em comum E acabar concordando Com o colega do chat É God demais Fala aí Amaral Tem assim Aqui é tudo Né Na maior paz Aqui é mais tranquilo Aqui Aqui é nesse Controle Controle igual a Exatamente Controle é o Thor Que tá ali em cima Mandando aí Inclusive a informação 3x0 Copiagem Flames Contra a Big Este Esta né Que vos fala aí Agora no chat Codinome Thor O martelo canta E canta pesado Na mão dela Viu Exato Canta e canta muito Amarelo Ainda assim Amarelo 3x1 Aqui pra equipe Da Aura Jogando Full Forçada Resetou A equipe Da Aura O Shine Vai brilhar Ali com uma Famas na mão É Vamos ver né Se vai conseguir Realmente brilhar Ou não Fazendo aí Uma Analogia bem bacana Com relação Ao Shine O Bob também Tem uma fama Bonita Essa fama dele Capta agora Da equipe Da FPX Aqui pro Bom site Da B Napa E o jogador Hype Ele tá de alto Que isso Balaça pra cima Do primeiro Medenkay Também na sequência Nas mãos do Shine Continua no contato Por aqui A equipe Da FPX Napa Sofrendo as eliminações O Freison Pega a eliminação Também pra cima Do Padigue Sozinho Estica o 100 Eliminado 4x1 E realmente brilha Brilhou Duas eliminações Pra ele Amarelo 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 E aí O Shine Segurou E fechou Bom site Da B Também com seus Companheiros Lembrando Que ali no Bom site Da B Geralmente Fica O O Shine E O Bob É Nesse round Havia 3 jogadores É O Freison Fez uma marcação O Freison Tava lá também Freison Também fazia A marcação Por ali Exato E o hype Amarelo 5x0 Realmente Está muito animado Para o jogo Né God God 100 Se classificam Olha Eu não vou Falar antes Não vou esperar Para ver Eu também Não vou Falar antes Porque Os dois grupos Olha Vai ser Muito Difícil Os dois grupos Amarelos São muito Difíceis Primeiro Que a gente Tem um grupo Com o Liquid Extremum Extra Salt E Pen Né Tem que lembrar Que a Pen Está no grupo Da Liquid Ou seja É uma situação Complicada Eu não vou Falar nada Não vou Me envolver Vou continuar Aqui fazendo Minha parte De comentarista Ah ele viu Ele viu O jogador Bob Viu O Medem Passando Para a base CT Olha como Fez a entrada Da equipe Da FPX Agora no Bombe da B Fez aquela Famosa O jogador que passou Para a base CT Para garantir O round Praticamente É Fez a famosa Tática da Fúria 4x2 Aqui viu A Fúria Costumava Fazer rounds Assim De esmocadas Só que com Esmocadas Para dentro Do bomb site Né Amarelo Fechando Fechando um pouco A visão ali Da escada Descida Para a piscina E aí Passava rapidamente Um jogador Pro 3D Por dentro Do corredor CT E aí dentro Do 3D Ele trabalhava E fazia O split Dentro do Bomb B Aqui faz Um pouco Diferente Né A ataque Não é tanto Problema não Viu Robson Não é tanto Problema A equipe Da ataque Agora O grande Problema São essas Duas equipes A Extremum E a Extra Salt São duas equipes Que podem aprontar Para a Liquid Para a Liquid A Extra Salt Não é uma equipe Que bate tanto A Extra Salt Costuma perder Mas agora A Extremum Contra a Liquid Pode aprontar Alguma coisa Lembrando que a Extremum Não vem jogando Tanto Deve estar treinando Um absurdo Amarelo Deve estar treinando Um absurdo É não Com certeza Deve estar colocando O jogo em dia Napa Para chegar Firme e forte Para o confronto É o que a gente Imagina que esteja acontecendo Se eu não me engano Eles que inclusive Estavam na liderança Ou estão na liderança Napa Estão na liderança Da corrida Dos pontos Para eles então É importantíssimo Esse torneio É o último RMR É a chance Que tem a Extremum De chegar ao Major Com tranquilidade Inclusive Se eu não me engano Os bootcamps Que eles foram fazer Na Europa Até mesmo Os campeonatos Que eles foram jogar Teve um campeonato Que eles jogaram Acho que era A Republic League Eles foram jogar Há pouco E Salvo engano Eles estavam De sparring De alguma equipe Aí do Top 10 É Não tenho Essa informação Eu também Supumba Extremum Supumba É Aparentemente O Robos O Robos Ali Curte um lolzinho Olha aí Aqui Napa A tentativa de entrada É para o bombsite Da O Shiren Tenta se Desvencilhar Do contato Aí a abertura Do Zen Agora Não foi nada Zen Eliminação Do Zen Para cima Do Shine 4x2 E agora Um 4x3 Porque os demais Jogadores da hora Não vão jogar Não vão jogar É lá O Lorde Eu sabe Quem manda Essa Quem manda essa Do Sucumba Aí Tá aí Mais uma Não 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 Agora já resolveu A luz voltou E aparentemente A força do chat Mais a nossa reclamação Deu bom Por aqui Amarelo Ah É o mínimo Napa É o mínimo A ser feito Né Vamos lá E olha quem chegou no chat O garotinho Quem? Fala garotinho Fala garotinho É o mínimo A ser feito Aqui né Pelo amor Kaique Alves Estava no chat Aparentemente O Kaique Alves Trocou né Saiu de De operadora De celular E foi pra operadora De energia Mas tá trabalhando ainda Com atendimento Aí tá vendo Pra quem não sabe Fica aí Uma vez na minha live Que eu tava fazendo uma live Né Conversando com o pessoal Analisando Acho que eu tava analisando Uma demo E aí me ligou Um criminoso Viu amarelo Pra vender plano de celular E eu entrei naquele meme Eu falei pra você Que você até falou Ah vou falar Você tem o plano Repete E eu fiz isso Você se lembra disso E o nome do Do atendente Era Kaique Alves Aí Então já tá aí Como tudo aconteceu Por aqui Napa O jogo Tem o seu reinício As equipes Voltam Ao confronto E o que nós vamos vendo Até o presente momento É novamente Uma equipe da FPX Conseguindo a primeira O primeiro abate Né Os jogadores que restaram ali Que sobreviveram Guardaram armas Bob e Shine Com uma WP E uma M4 Aqui pelo bomba da A O Freysen Junto ao Zen Não tem como Debater muito Esse round Viu Napao É O problema todo É que a WP Amarelo Tá do outro lado Tá no bomb site Da B É E olha só Caiu a casa Aqui do bomba da A Vai chegando próximo Aqui o Zen M4 Se foi também Nesse confronto Napao É Pro Shine E resta aqui Guardar o equipamento 4x4 Empata a partida A equipe da FPX E É aquele Aquele meta Que a gente Já costuma A falar por aqui Desde quando Essa M4 Começou a amarela É dar pressão Numa ponta do mapa Fazer um trabalho Com Uma pré-entrada Com utilitárias Puxar essa rotação Da equipe CT De um lado Aplicar a primeira eliminação Rotacionar rápido Pro bomb site da B Foi Fez Aplicou Rapidamente O avanço Pro bomb Da Anapa Entendeu também A equipe da FPX Que provavelmente Era um round econômico Fez a jogada Da maneira correta Não Ficou ali Naquela situação De guardar Marcar Esperar o avanço Pro oponente Não Foi pro jogo Fez as eliminações Que precisava Garante o round Com tranquilidade É bem verdade Que sobra ali Uma alpe Nas mãos Do jogador Da aura Mas Fez um bom round Aqui a FPX Fazendo uma boa leitura De jogo Também Exatamente Amarelo E é a leitura De jogo Que ganha O CS É um jogo Estratégico Um jogo Coletivo Muitas vezes A gente vê Jogadas individuais Bonitas Né Plásticas Mas o que ganha No final Do jogo É Nossa Aí Maiden Você jogou Uma HE No M Meu amigo Uma belíssima HE reversa Napa Você viu O que ele fez Você viu O que ele fez Matou O amigo Conseguiu Fazer a trade E logo depois Falou Prefiro Entregar Minha vida Do que morrer Né É E aqui Napa 4 contra 3 O Bob Pega um jogador Que vinha no avanço Ali pela banana O jogador da equipe Da FPX Rotação é feita Pro bombe Da ataque Da equipe Da FPX Vai ser por aqui Tem jogador Na areia Sabe disso Farlig Vai abrindo a mira Pra cima dele Pega eliminação Dentro do bombe O segundo jogador Vem entrando Foi eliminado Também Aí agora Né Falha de comunicação Aqui viu Napa A C4 Vai ao solo A aura Vai buscando espaço Napa Porém É uma situação De retake Muito dura O Bob Tem 12 de HP Napa Qualquer resquício De bala Que venha pra cima dele Elimina O jogador E agora mais uma Smoke ele defendendo A região do Nip Isso aqui Olha Não sei não Se vale a pena Tentar Napa Poderia guardar As armas aqui E segurar um pouco Mais a questão Econômica Olha a sua passagem Pro momento Mas olha aí Olha que belíssima Flashbang reversa Do jogador Bob Napa 5x4 Exato Amarelo 5x4 E dando tudo errado Pra equipe da aura Famosa equipe da aura Que a gente viu bastante Por aqui Meninos ainda Média de idade baixa De 21.3 anos Acho que é isso Mas que tem Três jogadores aí Com menos de 20 É interessante Ter um time desse Principalmente Como eu sempre falo Uma line sueca Lines essas Que se mantém Sempre com Os jogadores Da mesma nacionalidade Então pode ter Um grande futuro Aí a equipe da aura Já Esse trabalho Que você falou Amarelo Dois jogadores Sobrando É pra trabalhar A economia Sim Ia guardar Uma Alp E uma M4 Não tinha como Contestar o round Tinha um jogador Com 12 de vida Não valia a pena Trabalhar aquela situação Teria uma Alp Agora Teria uma M4 O jogador Bob Que comprou Uma M4 herói Poderia dropar Esse M4 herói Pra um companheiro E aí seriam Três armas Num round É econômico Olha a diferença Que faria Sim Num round E pra tirar a dúvida Do Super Léo Sim É o Hunter Que é o primo do Nico E é primo mesmo É aqui na Cai a casa da equipe Da aura Seis a quatro Seis a quatro Era um round Econômico Pra equipe Da aura Né Depois daquele Vacilo Não ficou bom Pra equipe da aura Agora vai jogar Armada E sim Se você for lá No site da GLTV Você vai perceber Que eles são primos Até mesmo porque A nacionalidade deles É Bosnia Então aí Aqui o avanço pela região da banana O Bob foi eliminado Rapidamente Tentou buscar o contato Tentou buscar o contato por aqui E perdeu a trocação Avanço da FPX Vem mais poderoso Vem mais forte Vem mais consistente Nessa região Trabalha ali as utilitárias Pra entrada Possível entrada No homicide da B O Hype ganha Esse espaço Pra tentar trabalhar A questão da mira Os jogadores não dão a cara Pra ele Vão recuando Lá do outro lado O Estico Vai trocando tiros Com seus oponentes Na pior É só um avanço Aí o Hype errou No disparo Pega o segundo Cai na sequência Nas mãos do Zé Fica agora Com uma situação mais Desconfortável Ali no bombe da B Apenas um jogador Marcando O Shine Ele tem pouca vida Tem uma smoke Pra se defender Mas Olha Esse smoke aí Não valeria a pena Soltar não Valeria a pena Ele guardar Esse smoke aí Segurar um pouco mais E tentar pegar a eliminação Sem utilização dela Napa Porque se deixar a smoke ali do lado Pode ser Pego Pela informação Do outro lado Aqui o Estico Com um de HP Agora Molotov Pra trabalhar a região Lá pela B Ganha o espaço A equipe Da FPX Napa Só que tem um jogador Dentro do bombe ainda Não sei se o Zé Tem informação Do que tá acontecendo por aqui Eu acho que não Enquanto o Shine Fica aqui cravado Esperando o avanço De algum oponente Vem pra cima dele O Zé Elimina o Shine Agora sim Napa Com 5 segundos Se erra esse pulo Pére do round Né 7x4 Pra equipe Da FPX Exato E falar pro Lorde Unreal Que não é Bósnia e Estônia não É Bósnia e Exergovina Né Região aí Da onde Nasceu O Nico E também O Hunter Da equipe da G2 E foi lá Que se desencadeou A Primeira Guerra Mundial Né Amaral Então Daí a informação O Napa Que Inclusive Tava lá Ele viu ao vivo 7x4 Por aqui Amarelo A entrada Da equipe Da FPX Vem sendo O website Da B Vem forçando Né Como eu consegui escapar É Fugir com o Gaules É Num Zepelin Ainda né Passando aqui A informação Pra produção Viu Amaral Informação? É Você falou ali Na questão Que né Perdeu Aquele famoso Aquele famoso AD É Mas não tem problema Já falei que Agora o AD Vem de DK Viu Amaral Vem no Drift Situação agora De 3 contra 3 Maiden Sem vida Jogando aí Pela sobrevivência Cortando a rotação Lá Pro MF Fazendo Todo Um Trabalho Rotacionando A equipe da Aura Agora Amarelo Vem com o Freysan E vem também Com o Bob Pra região Do Tapete MF Também Olha o Bob Sendo peco Desprevenido Maiden Vai tentar passar Passagem agora Do meio É Napa Consegue o avanço É Região do chucho Estico Olha o estico Olha o estico Nos steps ali Apenas pequenos sprays Napa Pra cima dos oponentes Primeira metade Pra conta da FPX Vai garantindo Aqui Uma bela pontuação Já tem 8 pontos Do lado terrorista Do mapa Né E aí agora O que vier pela frente Já se torna Muito lucro Pra equipe Da FPX Napa Agora O Super Leo Tá querendo Dar Dar ali A aula de história Né Não Mas é muito grande Eu não vou ler isso aí não Mais de 4 linhas É F Né Olha eu vou puxar a braba Aqui viu Mais 4 linhas Já passa dos limites Aqui Né Deixa eu olhar aqui Vai Vamos lá Meu amigo Ele literalmente Deu um Google Copiou e colou Eu tenho certeza Olha até ele concordou Com o time out Dele mesmo Você é bonzinho Amarelo Não é possível Você é bonzinho Vou dar um time out De um segundo Nele só pras mensagens Sumirem Agradecer também A produção Viu Amarelo Que sempre fornece A alimentação E a hidratação Viu É isso Em perfeita hora E eu estou aqui Napa Aditivado Porque além Daquele monster Eu joguei por cima Aquele famoso Refresco Nossa Agora vai Não durmo nunca mais Estilo Michael Douglas Aqui vai ser Olha Amarelo Estou pensando Também pegar o outro Viu Meu amigo Aqui abalo Napa Abalo E produção Igual a dono Do cativeiro Sim Exatamente Você achou Que fosse o que Ué É Isso aí É uma mensagem Subliminada Napa Esse que Atualmente Se encontra No porão Na casa E Só para informar Um pouquinho mais Os senhores Olha só Napa Um aqui A C4 Ainda não foi ao solo Agora sim vai colocando Só vazando a perninha Ponto da aura 8 a 5 Napa Olha Vazou O dedão né Vazou ali o dedão Amarelo E Ponto da equipe da aura Finalmente Amarelo A equipe da aura Volta a pontuar É Então Para quem não sabe Eu acabei não conseguindo Concluir o raciocínio O Napa Está no porão E quem faz ali O carcereiro Deste porão Quem traz todas as informações Para a Megera Que tem o domínio Do carcereiro privado É o Paçoca Vocês acham que o Paçoca É esse cachorro bonzinho? Não Ele é quem está ali De olho no Napa Que vigia O Napa preso Né? É um de guarda Que fala né? Aqui Napa 5 contra 4 Maiden com 4 De HP E a equipe da aura Que havia pontuado Vai sofrendo novamente Aqui Para confirmar O seu ponto Né? Olha aí O Zé pegou ali O Frenson Na H.E Napa Mais vantagem Para a equipe Da FPX Agora com o jogo Um pouco mais controlado Né? Vem um avanço Para a região da B O Shine Vai ter que fazer Milagre Aqui Napa Porque é uma legião De terroristas Vindo para cima dele Aqui agora Eliminado também O Shine E por ali Napa Quem sobrevivendo Quem vem sobrevivendo Zen e Hype Vão ali tentar guardar Novamente Porque o próximo round É o último Da primeira metade A vitória no round anterior É muito complicada Para a equipe da aura Porque perdeu ali Algumas Alguns pontos No seu loss bonus Ou seja Vai jogar com uma situação Bem mais desconfortável Nesse próximo round Napa E o problema do round anterior Amarelo É que perdeu 4 jogadores Né? Só sobrou o Zen Justamente Só sobrou o Zen Olha aí Aí aqui Dando disparos Para cima do seu oponente Consegue uma eliminação Tem muita economia A equipe da FPX Então pode sim Perder todas as armas Sem problema algum Que ainda joga Um round armado Tranquilamente Né? Opta por não ir muito A caça Sabe que jogadores Estão guardando Dá para jogar 3 O Stico tem 14k O Zenk está com 11 O Maiden está com 13 Meu amigo Dá para comprar a W Nos 3 rounds ainda E jogar bem armada Não Olha No momento não Estou bem tranquilo aqui Né? Tenho Um aparelho De ventilação Próximo a mim Para poder Né? Trabalhar melhor Balão de oxigênio Também do lado Está tudo tranquilo Por enquanto Olha a informação Dali aí A última mensagem Amarelo TPH Flames De TR No mapa da Vertigo 3 9 Big 3 A Big está ficando Pequenininha Amarelo É Realmente Essa Big aí Aparentemente Né? Não Não é É um pouco Maior que esse E a Copa Pega em Flames Encontra a resposta Como diz o garotinho Ali Napa 5 ins Por enquanto Vem Vem né? 5 ins Vem ganque Que eu mandei Olha aí O Dungula Tamo junto Dungula É isso Prioridade Napa Ganque da Nave Mãe Ganque Moral Ganque do Gordola Ganque Ganque do Gal Ganque Mogal Ganque da Jaca No Palito Olha aí Muitas mensagens De amor e carinho Ao Gal Ganque do Cânio Ganque do Cabeça de Megalodonte É isso Ganque do Gordola Megalodonte Meu amigo Ganque do Sol Ganque do Sol G3 Só pra avisar aqui Muito obrigado Pelo Ganque Gal Tamo junto Boa transmissão Aí Gal Que vai passando Deixa eu dar uma olhada aqui No intervalo lá G2 Batendo a Mausportes Por 9 a 6 Ele tá no intervalo do jogo Então muito obrigado Gal Tamo junto Boa live pra você Boa transmissão Aqui chega Muito bem-vindo A todos Que vem acompanhar aqui A Gaules TV Né É isso Tamo junto Napa Aqui o último round Da primeira metade também Além disso Amarelo Pra quem ainda não seguiu Siga a Gaules TV Tamo na busca aí Dos 200k Da Gaules TV Falta menos de 2 2 mil pessoas Então se você não deu Essa força ainda Dá essa força pra nós Dá essa moral Né Pra Gaules TV Continuar apresentando jogos Continuar Mostrando o CS Que a gente tanto gosta E é claro Né Pra continuar também Com a patifaria Né Amarelo Ponto da FPX 10x5 Amarelo Aqui acabou a primeira metade A FPX bem avançada Do que a equipe da alta Bem avançada E detalhe Jogou do lado TR Né Que na teoria Seria Um round mais econômico Voltamos Voltamos Senhoras e senhores Estamos de volta Aqui Transmissão Retornando Pra vocês O jogo vai se Reiniciar Aqui na segunda metade Deixa eu aumentar um pouco Meu volume aqui Porque olha Ficou baixo Ficou baixo Vai lá Anapão Bem baixo Aqui por enquanto Deixa eu ajustar um pouco Esse volume O Dongula Que falou que em agosto De 2022 Deve se dirigir Até o Brasil Então Dongula Agosto de 2022 A gente tem encontro Marcado Um salve Ratóxico Tamo junto É isso Então Dongula Quando vier Manda mensagem Antes de vir Manda mensagem Pra gente conversar E se encontrar Quando você chegar Aqui no Brasil É e olha só Aqui a FPX Sai na frente Inicia Os trabalhos De eliminação Cinco contra quatro Avanço feito ali Pela equipe Contra terrorista Mais um eliminado Nas mãos do Zé Vem o trabalho Olha o Freixo Onde tá Napa Tá no rato Tá marotado Tentando pegar Seus oponentes ali De baixo pra cima Foi avistado Pego pelo estico Mais uma do estico Pra cima Do Bob Agora o Shining Desconta Que isso Tá dando tiro Pra todo lado Tá dando tiro Pra cima Tentando assustar Os oponentes Dois contra um A C4 Tá dropada No solo Napa E tinha uma smoke Ali pra trabalhar Então Vai no dois contra um Abrindo espaço Toma alguns tiros Ali que vem da caverna Olha Tá quase lá 198,1 mil seguidores 198,2 Agora Então pouquíssimas pessoas 1800 pra ser mais preciso Pra que a gente alcance ali Os 200k E por aqui O Zé Trava Uma bala Na têmpora Do Shine 11x5 11x5 Amarelo E aqui Uma chance Que a equipe da Aura Tinha De poder encostar Na partida De poder pressionar Um pouco mais A equipe da FPX Deu errado O pistol deles Ponto pra FPX Tem uma chance Agora Mais do que Impressionante Pra poder Conseguir Amarelo Empurrar sua vitória E garantir A segunda No grupo Deixa eu dar uma olhada Nessa pergunta Que foi feita ali A gente acabou aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui, aqui, aqui Aqui não Aqui a gente tem Pela frente Entropic E Movistar Riders Na sequência E pra finalizar A gente vai De Deixa eu dar uma olhada Que eu já esqueci O jogo também Olha aí Que maravilha Vitality E Dignitas Então tá aí Os confrontos Que vem na sequência Pra vocês Ó Vazou o Ratóxico Participando De um novo mundo Olha aí Ratóxico Aqui Napa A tentativa da Aura É de entrada Pro bombe da B Vem pelas costas Ali Pegando Aí o Zé Agora ficou com a C4 Parado Napa Podia ter corrido Podia ter tentado Fugir ali Pra dentro do bombe Perde o round E a equipe da Aura 12 a 5 Dificultou Só dificultou Só dificultou A vida É Complicou demais Poderia ter ido Pro plant Faz aquele plant Rápido No BTT E pelo menos Coloca a bomba no chão Bota a bomba no chão Exatamente Garante um pouco mais De utilitários Pra esse round Aqui Olha só As utilitárias Do Freyson É complicado É Fica muito difícil O M Aliás Joga ali de MP9 Ainda junto Ao Far League Napa E do outro lado Vem um round Armado Mas com poucas Utilitárias Olha só Como domina bem A região Na banana A equipe Da FPX Napa E aqui pelo meio O hype caiu O Zé descontou Mas Esse 4 contra 4 Com poucas Utilitárias Pra trabalhar A equipe Da FPX Napa É complicado A bota tapar A bota tapar Hein Aqui A abertura Feita 200 Pra cima do Far League Pega a eliminação O Freyson derruba O dele também Desce ali da região Do balcone Pegando mais um jogador Na sequência O estico Derruba Dois adversários Fica sozinho Contra dois oponentes A passagem é feita Lá pro bomb site da B Vai tentar cortar a rotação Olha Napa Ele sabe Que um dos jogadores Passou por ali O segundo Ele não tem a ideia De que o jogador fez A passagem ou não A C4 Bem ao solo O crânio do estico Também Ponto da equipe Da aura 12 a 6 Pontua novamente Vai tentando se aproximar Um pouco mais No marcador Mas já é uma situação Muito adversa Que vive aqui A equipe da aura Já é uma situação Onde tem 12 a 6 Então precisa Trazer os rounds O quanto antes Possível Precisa consolidar Sua economia Não perder Tantos jogadores Por round Pra que aí sim Possa Igualar a partida Empatar o marcador Garantir Uma sequência Interessante Posso falar uma coisa Até duas Olha Tendo em vista O que já fez Dentro do campeonato Tendo em vista Que veio Pra pegar mais experiência É uma equipe Muito jovem Se solta agora Se solta Nem pensa Nem pensa Se solta Só se solta Solta o jogo Tenta coisa nova Deixa rolar Exatamente Deixa rolar É mira jovem É mira jovem Deixa rolar Vai pra cima Exatamente Joga solto Joga assim Porque não tem responsabilidade Aqui pra FPX É importante a vitória Porque ainda briga Por uma vaga Ali de repente Dependendo da combinação De resultados Mas Pra equipe da Aura Não resta nada É ir pra cima É dar tiro na cara É dedo no W Fez bastante coisa Já bateu de frente Com equipes poderosas Jogou contra a Big E jogou uma partida Excepcional contra a Big Fez um belo jogo Contra a Copa E Flames Que tá 4-0 no torneio Realmente Napa É uma situação Onde pode sim Se soltar Olha Vai pra cima Solta a mira Joga solto E vamos ver no que dá É Guida Alonso A equipe da FPX Precisa da vitória A qualquer custo Não pode Pensar em perder não Mas pra equipe Da Aura Solta Solta totalmente Eu sou a favor disso Total E Shine Napa Brilhando no round 3 kills pra ele Coloca pra correr Ali o Zé Junto ao Stico 12 a 7 12 a 7 Você vê como Tá mais solta A equipe Tá jogando um pouquinho Melhor do lado TR O lado CT É um pouco mais complicado Precisa de um pouco Mais de rodagem Um pouco mais De bagagem Dentro do game Mas o lado TR Acaba sendo Sendo mais fácil Tem um pouco mais De correria É um estilo Mais jovial De ser jogado Porque eles podem Imprimir um ritmo De jogo Que a equipe da FPX Não esteja acostumada A jogar contra Então dá pra tirar Aproveito Amarelo Dá pra tirar Muito proveito Principalmente agora Que o round É econômico Pra equipe da FPX Só não pode Amarelo Acertar o bomb site Onde estão Essa M4 Essa na verdade Essa M1 E essa AK47 Sim garotinho Ela não tem Chances A FPX De passar Para os playoffs Mas Existe a possibilidade Se houver Uma derrota Da Deixa eu dar uma olhada aqui Se houver uma derrota Da Mouse E da Big A FPX Vencendo essa partida Ela empata E joga ali Uma espécie De tie break Pra aí Ficar em terceiro lugar E melhorar A sua colocação Na questão De pontos Para o RMR Playoffs Não tem chances Playoffs Já estão definidos Aqui Só a Mouse Que poderia tirar Uma vaga da G2 Caso ganhasse Com relação ao restante Está tudo definido Aqui o combo Olha isso Napa Olha o combo De H Pra cima Do Vader Os jogadores Vão se aproximando Daquela região Troca-tiros Vem rolando E ponto Da aura 12 a 8 Removeu Todos os armamentos E colocou Olha só Dá uma olhada Amarela A equipe Da Da FPX Ainda fez Forçou uma compra Maiden Forçou uma compra Power League Ali Estava Com a compra Atenção Tenta Tenta Encontrar Algum jogador Devolve A HE Pra cima Do seu adversário Mais uma Quarta HE Arremessada Na região Da banana Nanapa Não é bote É bote Mas ali Por se tratar De uma mulher Nós a colocamos Como bota E o ratox Comandou A braba Ali Amarelo O que E outra É bota Porque chuta Também 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 Olha Não seja Ousado Ela Bate Com o martelo Onde deve Ser batido Se trata Aí Simples Pura E simplesmente Olha aqui Napa Só aguardar Esse round Se discorrer Aqui As eliminações Vêm acontecendo Bombo 7 Nada Defendido Garante O ponto FPX No round Econômico 13 a 8 É Se trata Do Júri Do juiz E do Executor Essa é a linha E o Napa Se foi? Não Tô vendo até Não Tô vendo aqui A A Nazinha Que colocou Que vai fazer O jogo Da Da GodSent Vamos lá Napão Aqui Veio uma partida Em 13 a 8 Pra equipe Da FPX E a Aura Agora Com a possibilidade De trazer De volta Porque tem Um round Armado De novo Pela frente Tu precisa Do jogo Round econômico Que a equipe Da FPX Venceu Um round Complicado Só o Zen Matou Aí Amarelo Não pode Desconfiar Nas miras Tem que fazer Desse jeito Olha só Rapidamente Entrando E tem corte De rotação Por conta Do hype Viu Amarelo Ele já Tá indo Pra cá Antes Mesmo De dar O clear No bombe Tá parado É Antes Mesmo De dar O clear No bombe Olha só O que eles Já fizeram Três jogadores Já recuaram Pra região Ali Do carro Da banana E o O hype Tá indo Ali Já fazendo A verificação De avanço Contendo A passarela Vai dando Clear Em todo O tapete Olha ligeiríssima A equipe Da aura Ah ele não vai Querer Não vai Não vai Não vai Até mesmo Porque tem jogadores Ali na contenção Aqui é 13 a 9 Malandro Foi querer Tentar tirar Ali alguma Fazer com que Algum jogador Explodisse É o Zé Vamos dar uma olhada Aqui 13 a 9 Lá Napa Do lado Da G2 E Mouse Sports 14 a 8 Pra G2 No jogo Entre Copenhagen Flames E Big 12 a 7 Até o presente momento Pra Copenhagen Flames É Amarelo Vai se criando Vai se criando Um clima Terrível Porque a Big Vai se colocando Aqui A Big Perdendo Amarelo Olha Tá com sorte A equipe Da Big Perdendo Porque a G2 Já tá logo logo Fechando a partida Contra a Mouse Sports Né Então Dos males O menor Agora Com a FPX Vencendo É um triangular De tiebreak Aqui Um eliminado De cada lado O Maiden fez o avanço Pegou a eliminação Pra cima do Shine Mas Na sequência O Maiden já rasga O crânio do oponente Coloca Na igualdade numérica Tomara que o Napa Tenha zicado Eita Não costumo ser a zica Viu Né Aonde agora De 4 contra 4 Vem A marcação Da equipe Da Aura Napa Na tentativa De ataque Trabalho Feito aqui De 4 contra 4 Entrada Pro Bomb 7 Da B Molotovs Caindo Dentro do Bomb Uma chuva Napa De bombas Por ali E a passagem Agora vai sendo ganha O problema É que acabou A smoke Da base CT O Zé Pegou duas eliminações Encontra também A C4 Lá do outro lado O Freistan Derruba mais um jogador Vem correndo aqui Pra base CT 17 segundos Estantes É um 3 contra 2 Está todo mundo No Bomb Na B Napa E aqui É na bala Não tem como Colocar a C4 No solo Vai fazendo a passagem Pega o primeiro Tem as eliminações Ganhadas Ganhas Aqui E vai tentar Napa Olha aí Não dá tempo Tem que eliminar Os dois jogadores Aqui o ponto É da FPX 14 a 9 Napa É amarelo Aí a equipe da FPX Está fazendo trabalho De casa Mas olha Mesmo com 06 Vou passar paninho Aqui Pro jovem jogador Estão disputando Um RMR E estão disputando Um RMR europeu Tá E não tiveram partidas Assim Que a gente possa falar Que A equipe da Aura É uma equipe Que entrou Já sabendo O que ia acontecer Tomou Pra G2 Um 16 a 1 E olha só Foi o único Foi o único Foi o único Jogo expressivo Que tomou a equipe da Aura Do restante 16 a 10 Um 14 a 9 Agora Tentativa de entrada Aqui pro bombsite Da Ava Vem o Shine Avançando pelo tapete Buscando espaço Três jogadores Agora o quarto Chegando por ali Napa Olha a round Complicado Esse aqui O primeiro jogador Caiu O Fardig Faz eliminação Estica o derrubo Dele também Se posiciona melhor Agora Estica com mais Três eliminações Napa 15 a 9 Aí complicou o jogo Pra equipe Da Aura Complicou né Porque a economia Da Aura Não é das fortes O Freison Tá com Apenas 1.900 de dinheiros Solta o jogo Agora Solta o jogo Aura Vai pra cima Faz o que tem Que fazer E meu amigo Não se importe Com o resto Não se importe Com o resto Só solta o jogo Tenta Tenta jogar Com Alegria nos dedos E Ótima Participação Viu Amarelo Vai ser uma equipe Que mais pra frente Eu Falo isso E Se claro Não se desfizer a equipe Falo isso aqui Com propriedade Viu Amarelo É uma equipe Que tem um grande futuro No CS A gente torce Pra que Consiga A gente torce Pra que alcance A gente torce sim Pra que melhore E melhore muito Que desempenhe o CS De ótima qualidade Assim como Desempenhou aqui Né Não é uma equipe É Pra se tirar Do Cenário É uma equipe Que tomara Que perdure Por muito tempo E que melhore muito Que a gente veja Em breve Figurando aí Entre as melhores Ou até mesmo Amarelo Que os jogadores Continuem Né Continuem figurando Em outras equipes Porque são jovens Promessas Aqui na pão Olha só Entrada pra B Vai tomando tiros Ali O Zé pega dois jogadores O Bob desconta Pra cima dele Vem a passagem Pra B Tem uma passagem Livre Por aqui É um 4 contra 3 A C4 Vem alcançando aqui O bombsite Apagou Passou pela piscina Vem o trabalho Dos jogadores Pra de repente Defender a posição Aí agora Pega ali O plant da C4 Tiros rolando na smoke O meio de derrubo dele 4 contra 2 O hype desconta Pra cima Do estico Garante Um pouco mais De tempo De sobrevida A equipe O M faz Mais uma iluminação O hype sozinho Contra 2 Vem no disparo Pra cima do primeiro 15 segundos Flashbang na cara dele Tenta ali Trabalhar um pouco mais Na questão do tempo Foi pra cima dele O M 16 a 9 Vitória Da equipe Da FPX É isso Amarelo Vitória da equipe Da FPX Aqui sim se fala bota Aqui se fala bota E se não aceitar O martelo Canta Porque sim Temos uma ditadura Instaurada aqui Amarelo Vamos falar a verdade Aqui tem ditadura Sim Tá bom Ah meu amigo Vamos pra aquele Rápido intervalo comercial Já já a gente Tá de volta Amarelo